Muito obrigada Joana, às 11 voltaremos a atualizar as notícias, já sabem que se houver motivo para por qualquer motivo termos um alerta CM, naturalmente interrompemos o Manhã CM para qualquer alerta, mas não é o que queremos fazer agora, não era o que queríamos ter feito em dezembro de 2013, quando de facto aconteceu esta grande tragédia que foi a tragédia do MEC. Não é preciso estarmos aqui a explicar muito bem o que aconteceu, porque todos nós temos seguido e o Correio da Manhã tem seguido particularmente este caso, eu estou na presença de Fátima Negrão, que já esteve connosco aqui no outro programa, e José Carlos Campos, a Fátima mãe do Tito Negrão, o José Carlos pai do Tiago Campos, ambos estes pais já estiveram aqui connosco, já nos fizeram passar a sua mensagem de dor e naturalmente de preocupação com a justiça sobre este caso, na ótica naturalmente destes pais, mas não tínhamos cá tido ainda a mãe Fernanda Cristóvão, mãe e o pai também, o António Soares, pais da Catarina Soares e também a Conceição Horta, mãe da Carina Sanches. Temos aqui o pai de três, de quatro dos jovens falecidos, há dois pais que não estão aqui, a verdade é que estes pais, que mais uma vez refiro naturalmente defendendo aquilo que eles consideram ser a verdade, têm lutado com todos os meios para conseguirem fazer justiça a esta perda e nessa medida a Fernanda Cristóvão e o pai António Soares têm estado muito ativos, têm todos estado, porque são um bloco, são pais unidos, mas a Fernanda tem tomado aqui muitas vezes a liderança na, eu diria quase como porta-voz deste grupo. Bom dia Fernanda, muito obrigada por ter vindo, muito obrigada aliás a todos, vocês de facto têm feito para de facto verem o esclarecimento deste caso, portanto na ótica da Fernanda este caso ainda não está esclarecido? Não, de todo, neste caso quanto a mim e em nome de todos os pais, eu não sou porta-voz, no fundo tento passar a mensagem que todos em conjunto é consolidada, porque no fundo tudo que nós, tudo que cada um de nós diz é comum aos pais dos seis jovens. Aquilo que me perguntou... É se realmente se achava que ainda não estava feita justiça sobre este caso, há muitas coisas obscuras. Muitas coisas obscuras, aliás aquilo que nos têm feito, que têm tentado fazer ao longo deste ano e meio, é tapar o sol com a peneira, esqueçam as coisas, é no fundo, para mim é lubriar, tentar lubriar-nos, tentar nos enganar, a mim não me engano, como eu já disse, eu tenho a noção de tudo o que se passou, enquanto não ver tudo esclarecido e de viva voz, a justiça, me esclarecer tudo aquilo que se passou com a minha filha e com os outros cinco jovens, eu não descanso. Muito bem, Fátima, porque a Fernanda está naturalmente no seu direito, como diz, coração de mãe, não é? É sempre lutador. António, estamos a falar de ver esclarecido o quê? Quem é que está a esconder coisas? É a faculdade, é a universidade de que faziam parte destes jovens, é a comissão de praxe, é o Dux que encabeçou este grupo, são os tribunais, quem é que está a esconder coisas? Ora bem, ao certo, ao certo não sabemos concretamente, não é? O que nós temos achado é que as provas apresentadas em tribunal não foram qualificadas no sentido nem que a gente achou que elas iam ser qualificadas. Ou seja, há provas realmente relevantes cujos tribunais não lhes deram devida importância. Daí nós achamos que aquilo que se tem passado não tem sido puramente a verdade, mas esconderá uma coisa que aconteceu e que nós estamos à procura dela. E que não interessa que se saiba. E que não interessa que se saiba. Agora, se terá o Copa, se terá o Zóvnia, pronto, aí nós não podemos afirmar porque é uma coisa que nós conhecemos, mas tenho certeza porém que o... O Dux, vamos chamar o Dux. Eu também não me lembro do nome, mas penso que é João Miguel Gouveia. João Miguel Gouveia. João Miguel Gouveia. Desculpe, esta paragem de cérebro. É normal. O João Gouveia esconde alguma coisa, esconde certezinha absoluta. Pois, mas a ideia, portanto, que tem é que esconde sozinho. Não. Não há... Não. 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 Não pode esconder sozinho. Não. Porque ele sozinho não tinha a força que tem para se estar a desviar da verdade. Eu falei aqui, naturalmente, já com a Fátima e com o José Carlos e na altura, peço desculpa, mas coloquei muito a tónica nas praxes, porque as praxes muitas vezes deixam de ser fenómenos de integração, mas passam a ser fenómenos um pouco de flagelo, um pouco de humilhação. Não será talvez a melhor forma de jovens lidarem entre si, mas é um negócio. Mas é um negócio. E muitas vezes os negócios não convêm. Não convém, de facto, acabar com os negócios. A verdade é que nada pode trazer os vossos filhos e há, Conceição, uma procura de paz da vossa parte, não é? Para além de se fazer justiça, há o lado da justiça, que é um lado de luta, mas depois há um lado também de procura de paz. Sim, que é isso que a gente não consegue ter. Enquanto não sabemos o que é que aconteceu com os nossos filhos, não conseguimos ter paz. Não conseguimos fazer o luto. Eu, pelo menos, não consigo fazer o luto. Eu percebo isso. Enquanto não souber o que é que aconteceu com a minha filha, não consigo fazer o luto. Eu sei que a minha filha saiu e não voltou. E a Conceição tinha conhecimento, de facto, que a sua filha participava nestas praxes. Sim, a minha filha, aliás, a minha filha Ana Lusófona era uma das moças muito conhecida, a que Pocahondas era... toda a gente conhecia a Pocahondas. Aliás, ela organizava muitas vezes certas coisas. Dentro da Copa, tudo, era tudo. Toda a gente na faculdade sabe que a Pocahondas era das que mais movimentava ali. Ela fazia tudo. Ela até era uma menina popular... Tudo. Eu até me faço coiso, como é que... Houve uma testemunha que disse que eu não conhecia nenhum dos alunos. Não conhecia os alunos que faleceram. Quando a minha Karina, a Pocahondas, era uma das moças mais conhecidas dentro daquela faculdade. Obviamente, quanto a isso não temos dúvidas, é impossível uma estrutura como a Copa não ser do conhecimento da reitoria, isso é completamente impossível. Ela movimentava os dinheiros da Copa, ela pedia, ela pedia para... Há uma instituição de crianças, onde ela andava com os alunos no comboio a pedir para aquela instituição, que era uma instituição secreta, não sei que instituição é. Sim. Pronto. Como é que é possível? Se ela organizava aquilo tudo, não conhecerem uma aluna daquelas. Mas provavelmente, claro, que conheciam, e se não conhecem, deviam ser penalizados pelo desconhecimento, não é? Não sei como é que elas não conhecem. Isso sem dúvida nenhuma. Na verdade, desde que aqui esteve, Fátima, pouco ou nada se evoluiu. Ou já houve evoluções? O processo está... portanto, seguiu para o recurso, para a Évora. É mais uma fase... Após o segundo arquivamento. Exatamente. É mais uma fase do processo, que temos sempre alguma esperança, não é? Qualquer das formas, desde o princípio temos a perfeita noção de que em Portugal não se vai conseguir obter qualquer resposta. Porque ninguém acredita que a nossa polícia judiciária, quem de direito, seja assim tão incompetente, como é evidente. Não, mas aqui o que se tem dito, Fátima, o que se tem dito, e eu tenho pena hoje não estar cá nenhum dos nossos especialistas que já abordaram este tema, o que se tem dito é que logo de início esta investigação terá sido mal conduzida, terá sido a polícia marítima que terá intervindo numa primeira fase, a polícia marítima, apesar, embora naturalmente o respeito temos pela polícia marítima, não teria os recursos da polícia judiciária, a polícia judiciária só entra mais tarde. Mas independentemente de tudo isso, que não correu da melhor forma, sem dúvida, há posteriori e com elementos e, portanto, indícios e informação que os pais deram, porque foi esse o nosso objetivo, era transmitir a quem direito o que só recebemos dos nossos filhos, e isso não foi nada aproveitado, portanto, não serviu de nada, portanto, para mim a inconsciência... Havia uma ideia pré-concebida. Não, e para mim a inconsciência sabem o que aconteceu, ou sabem, e é tão grave, a tal forma grave, porque isto é realmente uma instituição, e foi como eu transmiti ao Sr. Presidente da Lusófona, portanto, óbrico daquele código eu vou ter que saber porque é que o meu filho não está cá, é tão simples quanto isso, e este processo não tinha razão de existir-se realmente o João, que não tem culpa nenhuma, entre aspas, pois, quer dizer, tem uma culpa indireta, mas tem culpa, mas tem uma culpa, ele também é vítima de alguma forma, mas qualquer das formas continua a pactuar com uma situação que eu percebo isso. Se fosse um grupo de sete, eu entendia perfeitamente, mas eles não eram um grupo de sete, eles eram um grupo de seis, mais um. Por sorte ou por azar, o um, quer o líder, quer o dux, está cá. Portanto, ele tem uma responsabilidade acrescida de nos transmitir, eu não vou descansar enquanto não tentar saber porque é que o meu filho não está cá. É aí que eu discordo um pouco e vão-me desculpar, porque eu acho que a obrigação de transmitir é dele também, mas é também da faculdade. A faculdade, a faculdade não se podia estar a esconder atrás de um jovem. O Sr. Presidente disse-me que era uma brincadeira, brincadeira, mas já com calma, meu filho saiu à civil de casa, levou de trás, ele estava atrasado quando isto ocorreu, foi alguma coisa que tinha a ver com a atividade académica? Era uma brincadeira porque não era o filho dele que lá estava, porque senão não seria com certeza, não seria com certeza uma brincadeira. A verdade, José Carlos, mais uma vez, muito obrigada por estar, vocês têm estado, há um ano e meio que perderam os vossos filhos, há um ano e meio que estão neste processo profundamente desgastante, penso que a vida de cada um de vocês nunca mais terá sido a mesma, a minha também não seria com certeza absoluta. A verdade é que foram ao Santo Papa e é isso que nos traz aqui hoje a vossa saída ao Santo Padre, ao Papa Francisco. Porquê é que saiu a ideia de ir ao Santo Padre? Foi a Dona Fernanda, em conjunto com todos, a Dona Fernanda é que deu a ideia de escrever uma carta. Bom, Fernanda, porquê esta ideia de recorrer a este Santo Homem? É a figura máxima a nível mundial e nós fazemos chegar à injustiça que se está a passar e conforme a como temos estado a ser tratados. Um país católico como o nosso não pode tratar os seus cidadãos desta maneira, não pode tratar os jovens desta maneira. E foi nesse sentido que demonstrar a injustiça, obviamente, surgiu a ideia, nada se faz se não for em conjunto. Uma carta de página e meia, apenas, não culpabilizando ninguém, obviamente que não vou divulgar a carta ou o que é na carta, porque isso só o Santo Padre poderá fazer. Nem eu, nem eu lhe ia pedir. Mas, uma carta de página e meia, ao fim do mês e meio, o Santo Padre manda dizer que nos recebe. algo o chamou a atenção. O que é que se estava a passar? Como devem imaginar, são milhares, dezenas de milhares de cartas que chegam deste mundo ao Santo Padre e ao fim do mês e meio, destes seis simples cidadãos, destes pais, que de forma sentida lhes escrevem, mostrando a forma como estavam a ser tratados neste processo. Não é por acaso. Não. Eu penso que não é por acaso. Que em tão pouco tempo, ele, Santo Padre, nos pede, diz que nos recebe. Logo no mês de junho, ou então em novembro. Eu digo sinceramente, pensei que seríamos recebidos quando ele viesse cá em 2017. Nunca pensei que fosse tão rápido. E, eu não sei se, não, 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 mas há uma mãozinha por trás dos nossos filhos, a empurrar. Sentiu aqui uma força. Sim, sim, sim. Sentiu, diria Conceição, que sentiu aqui um sinal para continuar. Sim. Como é que, também esteve com o Santo Padre? Também esteve. E eu vi, chorei, como se vê nas minhas fotos, estou sempre a chorar, porque se calhar não esperava a ver das palavras do Santo Padre aquilo que ele me disse. O que é que ele lhe disse? Abençoou uma menina, que a gente tinha uma foto dos nossos filhos na mão, e depois abençoou-me e disse que ia rezar por mim e pedir para Deus, para a ajuda da descoberta da verdade. Ou seja, até o Santo Padre vê que a verdade está por descobrir ainda, não é? Minha querida, eu acho que disso ninguém tem dúvidas. Pois. Eu acho que disso ninguém tem dúvidas. Pois, mas... Há aqui duas, se me permitem a minha opinião, que eu já a dei várias vezes e o público é testemunha disso e também já tive a oportunidade de falar sobre isso com a Fátima. Há aqui duas coisas. Por um lado, há um lado da alma dos vossos filhos que também tem que estar em paz. Essa é uma das questões. Há o lado dessa paz espiritual que vocês têm que alcançar. Isso não há dúvida nenhuma. Que houve aqui um acidente. Houve, pode ter havido um acidente que podia ter sido evitado se estivesse empoderado alguns riscos, não é? Porquê que houve este acidente? Porquê que estes jovens estavam ali? Ao abrigo de quê? É que é preciso saber se é preciso evitar que se volte a repetir. Exatamente. Porque os vossos filhos têm que também ser, enfim, eu diria, uns mártires no fundo, para que não se repitam casos deste outro mês. E eu não oiço. E não oiço, é isso que me choca, esta faculdade ter a coragem de vir falar com estes pais e vir dizer vamos acabar com isto. Falta de respeito porque continuam a fazer o mesmo. Exatamente. Continuou, aquele Campo Grande continua a fazer o mesmo. Até brincaram este ano com a morte dos vossos filhos. E digo-vos mais, e não tenho problemas nenhum a dizer, a Soutora Teresa Damasio, vice-reitora da faculdade de lusófona, disse em pleno tribunal que o seu gabinete ficava voltado para o Campo Grande e até achava graça às brincadeiras que eles faziam. Desculpe, depois, ver seis pais em agonia num tribunal e estar do outro lado a dizer uma coisa destas é desumano. Achar graça, desculpem lá. E mais, desculpem e continuo a dizer, o Copa é uma organização que precisa ser desmontada, saber quais são os interesses que servem e porquê que aqueles jovens estavam tidos no Copa. Quais eram as compensações, ou quais são as compensações que os jovens têm por estar dentro do Copa. E porquê que eles não podem sair de lá? E porquê que eles tiveram que se calar todos? E o voto de silêncio. E o voto de silêncio. E que não o deixam dizer, ah, isso pôs desde logo o princípio, porque eu não acredito que um indivíduo que deu seis colegas morrerem, não é? E que entra dentro de um hospital e que nem um calmante leva, é impossível. A pessoa entrou em pânico, com certeza. E estava instrumentalizado, para se calar. Desculpem, mas eu tenho de dizer isso tudo. Se não estava instrumentalizado naquela altura, poderá ter sido instrumentalizado depois. E depois, naquela altura, eu também tenho de passar por sol. Não está muita gente por trás deste processo. E é isto que tem que ser desmontado. Enquanto eu estiver nesta terra, não me reencontrar com a minha Rita, filha, vos garanto, eu não vou descantar enquanto não desmontar tudo isto. Eu estou completamente de acordo consigo, Fernanda, nesse aspecto. De facto, eu acho pessoalmente que o Duques também é uma vítima, é uma vítima dupla. É uma vítima, porque... Mas não é vítima nossa. Não, 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 não estou a dizer que é a vítima vossa. Estou a dizer que é uma vítima deste sistema, deste sistema de que estão aqui a falar. E é uma vítima porque viu o que viu, eventualmente esteve ali algum fator determinante e depois, de facto, é aqui um peso para o resto da vida com toda esta máquina, com toda esta máquina em cima dele. António, nunca em altura nenhuma, quer dizer, vocês quando colocam o processo, este processo, colocam este processo contra quem? Este processo de que está a servir todas estas tramitações é contra o Duques, é contra a faculdade, é contra a Copa, é contra pessoas interminadas, é contra quem? Este processo limita-se simplesmente a sabermos o que se passou e é a verdade. Não é contra ninguém especificamente, mas é contra todos em geral. Se houve culpabilidade, eles paguem pela justiça. Pelo contrário, a justiça não se tentará portar muito bem. Mas que sempre, desde o início, nós procuramos sempre saber a verdade e tudo aquilo que se passou. Porque aquilo que nos vem ao conhecimento não condiz com aquilo que nós achamos sobre o assunto. Em segundo lugar, há uma coisa que há bocadinho que foi dito, é que aquilo não foi bem uma praxe. Não. Porque as praxes não se fazem nos últimos anos das faculdades. Porque foi uma iniciação. Sim. O que nós temos sabido é que havia ali um, terá havido, porque temos sabido, entre aspas, aquilo ao que penso que tem sido domínio público, é que haveria ali um ritual para a sucessão do Duques, não era? Portanto, aquele Duques ia deixar de ser Duques e um dos vossos filhos iria substituir? Não, não, não. Ele tinha sido eleitado relativamente há pouco tempo, há três meses. Ele estava há três meses. Nós sabemos. Inclusive, só para ter uma ideia de como é que estas coisas funcionam, porque é que, como eu digo, ah, eles são maiores. Podem estar em qualquer altura, desculpa. Estavam lá porque queriam, eram pessoas responsáveis e sem dúvida, o meu filho, posso falar por ele. Só que é o seguinte, o meu filho tinha-me dito que não ia fazer o mestrado na Lusófona, em virtude do caso do Sr. Relvas. E, por espanto meu, esteve seis meses em Barcelona a fazer em Erasmus. E quando voltou para terminar o terceiro ano, ele disse-me que ia fazer na Universidade, na Lusófona. Eu fiquei muito admirada, mas tinha-me dito que, e agora, pois, mas então vou fazer. Portanto, houve ali qualquer manipulação. Exatamente. E nessa altura ele foi eleito representante do curso de gestão. E já falei com a anterior colega. Isto para lhe dizer o quê? Que, pelo que nós sabemos agora, não é? E tivemos acesso a todos os documentos, o meu filho, ao fim de três meses, mas ele foi eleito em julho, bem sensivelmente em novembro, ele tem uma carta escrita ao excelentíssimo Sr. Dux, aquilo é tudo muito formal, onde diz que não imaginava que a praxe fosse tão dura. Mas praxe é praxe. E ele tinha a alcunha do survivor. Portanto, ele há pouco ontas, o meu era o survivor. Porque era muito resistente. Porque era resistente, tinha que ir até ao fim, tinha que lutar. Portanto, isto só para ter uma ideia de que as pessoas dizem, tudo bem, são maiores, estavam lá porque queriam, etc, etc. Mas a pessoa quando entra para o que quer que seja, à partida, não tem a noção, não sabe o que é que vai... Vai por convicção, obviamente. Exatamente. E não vai pensar que vai morrer, nem vai pensar que vai acontecer algo mal. Agora, há aqui um pormenor importante que é o seguinte, é que eu já falei com colegas do meu filho, de cursos, e há aqui um pormenor da parte de formação da própria pessoa. Portanto, este João, este Dux, que tinha sido eleito relativamente há pouco tempo, e, segundo ele, as palavras dele, o que está escrito, nós tivemos acesso, ele tinha que... isto tinha que... era uma rebalderia, estava desatualizado, isto tinha que entrar nos anjos, tinha que não sei o quê. E, portanto, aqui há o pormenor da formação de cada um de nós, não é? E pelo que nós sabemos que não vamos poder ainda dizer, não é? E os colegas vão poder ainda... podem divulgar, porque ainda lá estão, a maior parte deles, ou estão associados ainda, há aqui a questão de eu sou o Dux, vocês vão fazer aquilo que eu mando, e vocês têm que acontecer, e obedeciam, como é evidente. Portanto, havia ali mesmo na atual de iniciação. Ah, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Eu vou explicar o seguinte, a minha filha era uma miúda que tinha medo até de uma onda de um metro, se fosse preciso. E o que é que levou a encarar aquele tipo de mar? Em dezembro. O que é que levou a ir para ali? Isso é uma das razões que a mim também tenho que saber, o que é que o prometeram, o que é que terá acontecido, o que é que terá... Eu ponho ainda uma vida até essa a ser informação, eu acho que eles não chegaram lá. Porque elas... Não chegaram à praia? Nós tivemos um dos e-mails, desculpe, interromper, tivemos um dos e-mails que na altura, na nossa caixa, onde eles diziam, será que não havia outro grupo na praia? Eu posso pôr uma capa pelas costas, não sei quem sou, ninguém me consegue identificar, pelo menos à noite. Nunca tinha pensado... O meu carro esteve na praia, segundo disseram, onde é que estão as chaves do meu carro? Eu mandei fazer, pedi para fazer uma perícia ao meu carro. E o pecado, até em privado, não se pode fazer. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado nisso. Portanto, pode ter havido uma encenação. Quatro raparigas, não só há um grupo minoritário, quatro raparigas, três rapazes, um deles é o líder. Certo, certo. Pode ter acontecido qualquer coisa, até às raparigas. Os corpos podem ter sido lançados ao mar, é isso que querem dizer. Apareceram quatro logo assim, uma menina no domingo, três na segunda-feira. O meu filho aparece quase cinco ou seis dias depois, na fonte da telha. Tiago aparece logo no momento. Porquê? Qual é esta, percebe a ideia? Não tinha pensado nisso e, aliás, deixe-me dizer que é uma situação, tenho pena, mais de vez não está já aqui um dos nossos especialistas, mas é uma situação que vou colocar brevemente a um dos nossos especialistas. Passado três vezes estava me dizer que o meu filho não tinha maxilar inferior. Sempre tinha maxilar inferior. Todos os corpos estavam perfeitos, quer dizer, com os ossos todos, mas o meu filho não tem maxilar inferior. Quer dizer, o quê? Que houve luta. É óbvio que dizem, pois agora os pais estão a especular. Claro que temos que especular, temos indícios de que há uma coisa que não bate certo, ninguém quer saber, ninguém quer. Meus caros amigos, como eu digo, os vossos filhos não voltam, mas que a memória deles seja respeitada é absolutamente fundamental. E que todos os pais, não voltam a acontecer. E que os pais, quando entregam os filhos, sejam eles que idade forem, a estas instituições, sejam instituições sérias e idóneas. Assumam as suas responsabilidades, de certa forma, não é? Assumam as suas responsabilidades. De uma instituição, exatamente saber o que é este copa, a que é que obrigavam as pessoas, a que é que os coagiam, como é que os manipulavam, o que é que prometiam, obviamente, e nesse aspecto... Sô Maia, desculpe-me só fazer uma pergunta. Isto, porque também... Pois temos que encerrar, portanto, é isso. Qual é o problema do João falar connosco? O João não tem culpa, o João não é responsável. Por que é que ele não... Conta-nos uma história, conta-nos uma história, não é? Se você tivesse podido estar num estado de choque, já percebi que, segundo esta vossa versão, podias haver já uma instrumentalização anterior. Mas, obviamente, é o tal segredo. É o tal código de segredo que só se usa em instituições, enfim, muitíssimo obscuras. E além disso, por favor, vamos encerrar. O código do copa, o livrinho preto, eu não podia fazer aquilo sozinho. Eu tinha que ter mais alguém a acompanhá-lo. Ou seja, aquela iniciação não podia ter sido feita sozinho com ele. Portanto, isto diz muita coisa. Nenhum dos vossos filhos o estava a assessorar? Não, não, não. Não era abaixo dele. Era abaixo dele. Era abaixo dele. Ele tinha que ter um dúvida. Aliás, há outra coisa também importante para dizer, que é assim, nós não queremos crucificar o Sr. João Miguel Gouveia. A questão de a queixa-crime ter avançado, até temos arrastado a queixa-crime até o momento, é para obrigar as investigações. Porque em Fevereiro de 2014, se não fosse a luta dos pais, já estava arquivado. Atenção. E é isto que é importante que as pessoas saibam. Não queremos crucificar o Sr. João Miguel Gouveia. É preciso é que, e tudo isto tem avançado, a nossa luta tem sido, e através do Dr. Vítor Parente Ribeiro, é precisamente que as investigações se fazem porque, infelizmente, eu quero a Judiciária, queria arquivar isto já em Fevereiro. A Judiciária, o Sr. Procurador. Não tenho problemas nenhum em dizer isto. Queria arquivar em 2014. E nós é que vamos... Mais uma testemunha, mais uma testemunha. Vejam isto, vejam isto, vejam isto. E, inclusivamente, houve provas que ficaram na Polícia Marítima, vergonhosamente, e que não foram investigadas. E que houve um canal de televisão, de canal de televisão público, que foram ver... Foi aí que o Sr. Procurador lhes permitiu que fossem as próprias... O próprio jornalista a ir buscar as provas... Isto não se faz. Isto não se faz. Eu não admito. Eu sou uma cidadã que, de pleno direito, sei o que é serviço público, faço serviço público há 35 anos, e o que têm feito comigo e com estes seis pais não é serviço público. A justiça do nosso país não tem feito. Eu não admito que trabalho honestamente e que tenha dado a nacionalidade aos meus filhos de Portugal, não admito que façam isto conosco. Não admito comigo, nem admito com os outros, porque nunca acedei a colar em qualquer das situações. Nenhum de nós quer admitir isso, obviamente. Desejamos que se faça a justiça. Desejamos que a morte dos vossos filhos não tenha sido em vão. Que outros pais possam estar descansados, repito, e que outros jovens possam ter uma educação mais livre e com outros valores. Acredito que estes jovens estavam por bem, mas não sabemos é se o mal estava por trás deles. Muito obrigada. A Correio da Manhã continuará convosco sempre. Sempre. E fazemos agora um curto intervalo e não vou deixar morrer esse assunto. Vou colocar esse assunto a um dos nossos especialistas. uma informação pormenor que é o seguinte, neste momento os computadores dos nossos filhos, os telemóveis ainda não nos foram devolvidos. Por quê? Não tiveram ainda tempo de retirar a informação? Um ano e meio é muito tempo. Um ano e meio é muito tempo, com certeza. Um curto intervalo e já voltamos. E mais uma vez, muito obrigada. Um ano e meio é muito tempo. 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 A CIDADE NO BRASIL